acho que já está gravando atenção, atenção pessoal não tenho muito tempo antes que me descubram, preciso contar para vocês, mas agora não vou conseguir, preciso ganhar tempo, então fiquem atentos que a palavra que vai ter é Delta Green, a hora que eu entrar em contato você vai usar a senha rola a iniciativa então Delta Green RPG está vindo para o Brasil através de financiamento coletivo da Retropunk Editora ele já bateu a meta já está garantido, já bateu a primeira meta até o momento que eu estou gravando o vídeo e eles estão atrás das várias metas extras para ter muito material muito legal, dá uma conferida porque está valendo bastante a pena mas afinal, o que é Delta Green? Delta Green eu fiz aquela brincadeira no início do vídeo, por quê? Porque ela é uma organização super secreta dentro do governo americano então muitos agentes da Delta Green fazem parte de outras organizações que fazem investigação, até mesmo FBI CIA e assim por diante o Delta Green seria mais escondido seria uma shield da Marvel, por exemplo bem mais escondida, só que o dela é mais secreto, não tem aeroportos de aviões coisas daquele tipo qual que é o objetivo dela? Ela investiga o sobrenatural, então eu vou contar um pouquinho de como funciona esse sistema, algumas curiosidades o que ele tem, o que ele traz de diferente e como você vai poder estar jogando bom, começa que ele tem uma nomenclatura diferente para jogadores e mestres aqui a gente está acostumado a falar de Tormenta, D&D, então normalmente é o DM, os jogadores, os players e assim por diante aqui nesse caso os jogadores são os agentes, bem claro uma organização secreta com os seus agentes ok, né? E o mestre, ele é chamado de chefe de operações, porque ele passa as missões que o grupo tem que cumprir o Delta Green é muito mais um RPG de investigação interação social, você realmente trabalhar em equipe porque vocês vão investigar o sobrenatural, mas o sobrenatural oculto ele tem muita similaridade com o sistema de Call of Cthulhu, tá? Ele também leva para uma parte de horror, ele também tem um problema de perder sanidade você conseguiria adaptar por exemplo, Call of Cthulhu, Rastro de Cthulhu, assim por diante muito bem também ocorrendo dentro do mundo no Delta Green RPG só que você aqui pode ir um pouquinho mais, você pode explorar um pouco mais o sobrenatural, então qualquer lenda, qualquer coisa que você imagine, essa organização pode estar investigando basicamente ela funciona nos Estados Unidos, mas nada impede de você adaptar, por exemplo, uma cultura brasileira, pegar aqui as nossas lendas e transformar ela numa aventura do Delta Green fazendo essa investigação, mas eu vou falar um pouquinho mais do sistema para você conhecer bom, você vai fazer seu personagem, vai escolher o nome, a nacionalidade, até mesmo quem você trabalha, tá bom? Você pode ter várias profissões que até meio que vai determinar suas perícias mais pra frente então veja que as profissões aqui no caso são as famosas classes, né? Quando a gente joga um medieval, guerreiro, mago, assim por diante aqui não, antropologista, agente de campo, especialista tático e assim por diante tem muitas opções aí para você escolher e ele que vai dar a base das suas perícias para você trabalhar além disso você pode escolher nacionalidade, uma série de coisas para dar aquela vida para o personagem, idade e assim por diante, tá bom? Você tem seis atributos você vai ter força, destreza, constituição, inteligência, carisma e o que muda em relação a um o que a gente normalmente fala aqui no canal é que ele tem um que chama poder e como que você vai determinar esses atributos? Existe uma tabelinha com alguns números que ele disponibiliza para você então tem lá um 14, um 17, um 11 tem uma tabela, tá bom? e aí você vai escolher qual conjunto de números que você vai usar na sua ficha e aí você vai distribuir conforme a sua profissão, tá? Então, por exemplo, se você for médico você teria que ter mais inteligência, por exemplo então você vai colocar o melhor número lá e vai distribuir todos os outros e eles vão influenciar seus pontos de vida e assim por diante que eu vou estar explicando na sequência depois disso esses números serão multiplicados por cinco que eles vão se transformar em porcentagem eles vão dar um número entre zero e cem, né? No caso, zero não dá porque você já tem um número mínimo mas que vai se transformar nas porcentagens para você poder realizar testes quando precisar além disso o que mais que ocorre você ainda tem os pontos de vida que vai ser determinado os pontos de força de vontade e a sua sanidade mas me diz você tá ficando curioso você tá gostando coloca nos comentários o que que você acha desse tipo de RPG o legal dele é que você pode ir desde a década de 20 até a atualidade aí passando por várias fases aí da história do mundo todo que você poderia incluir na sua história mas põe nos comentários aqui participa junto com a gente que a gente quer saber a tua opinião mas um ponto que eu achei muito interessante para esse sistema é a parte de laços você vai ter um certo número de laços conforme sua profissão que é o que? por exemplo se você é casado se você tem filhos se os seus pais estão vivos se tem um colega de trabalho um parceiro se você é policial isso daí você tem um relacionamento que pode ser afetado durante o jogo por você tá trabalhando muito por você tá em investigação que você não pode contar a verdade por uma série de coisas e também vai acabar influenciando na sua ficha conforme você recebe aí a perda de sanidade você pode receber alguns transtornos isso aí vai influenciar no seu personagem e aí você também tem motivações motivações não tem um número são cerca de cinco motivações que você tem que é porque você faz isso porque você investiga porque que você tá envolvido aí com o Delta Green e tudo mais quando você começa a perder sanidade você pode chegar no ponto de ruptura nesse momento quando você chega no ponto de ruptura você precisa passar ou por tratamento mas você também recebe transtornos no seu personagem então veja que você pode perder sanidade aqui e com certeza o que você vai encontrar vai desafiar a sua sanidade a sua profissão vai dizer quantos laços você tem então se você é um cara de operação em secreto você vai ter menos laços se você é um cara mais do dia a dia um professor numa universidade de antropologia você vai ter mais laços por exemplo e com isso eles vão influenciar o seu personagem além disso eu falei pra você que a profissão também determina suas perícias então já vai ter uma tabela lá você consegue isso no guia rápido já pra você baixar direto no site da Retropunk sem custo nenhum pra você experimentar o jogo ele vai ter ali todas as instruções e já tem várias fichas prontas isso facilita pra você testar o sistema também e qual é o sistema? como que ele funciona? ele funciona com o dado de 100 então assim é por porcentagem e muito simples você tirou o número ou menor do que a porcentagem que você tem naquela perícia ou naquele atributo você tem um sucesso simples assim e lembra que eu falei que tinha pontos de vida que é o que mede se seu personagem tá vivo ou não mas ele funciona um tanto quanto diferente aqui a partir do momento que você cair pra dois pontos de vida ou um ponto de vida você já fica inconsciente e leva uma hora pra você voltar ou alguém tem que recuperar você através de medicina e cuidar de você então veja que não é um mundo mágico um mundo onde você consegue resistir bravamente a vários danos e tudo mais segundo ponto se você chegar a zero arrasta pra cima já era a mesma coisa dos pontos de força de vontade que ela vai trabalhar uma série de outras coisas que vai ver se você vai estar perdendo sanidade ou não você resistir a um interrogatório coisas desse tipo vão testar a sua vontade e com isso você pode também perder pontos de força de vontade e com isso você também pode chegar a ficar inconsciente se você chegar abaixo de dois por quê? porque esses pontos de força de vontade ainda é pra você fazer rituais caso precise exaustão então se você fica muito tempo sem dormir porque você está investigando ou então o que está te afetando está impedindo você de dormir ou de comer direito tudo mais você vai começar a usar esses pontos de força de vontade e se você chegar muito baixo você pode ficar até inconsciente ou ter um ataque e ficar encolhido no canto coisas desse tipo você fica totalmente sem força de vontade e a sanidade também você pode ir perdendo que daí pode causar transtornos temporários transtornos permanentes e assim por diante uma outra regra interessante do jogo é que algumas armas possuem taxa de letalidade o que é isso? muitas vezes o pessoal reclama por exemplo quando joga uma granada e dá o dano e o cara sobrevive algo desse tipo é possível? é possível no jogo só que ela tem uma taxa que dependendo de onde ela por exemplo explode ela vai causar um dano que vai matar todo mundo então se der aquela porcentagem quem está no raio ali vai e arrasta para cima ali apaga a ficha e faz outro então vejo que a letalidade é grande dentro do jogo então não é um lugar para você ficar confrontando todo mundo entrando em combate toda hora tiroteio coisas desse tipo você vai ter que ser mais tático mais investigativo descobrir meios para conseguir contornar os problemas para não ter um confronto direto lógico que em alguns momentos não vai ter como evitar mas se você entrar em confronto direto com todo mundo toda hora a chance do seu personagem durar muito tempo é muito pequena e o que é legal nesse fast play por assim dizer você tem aí uma aventura no final que chama até o fim ela já vai dar uma série de vai dar aventura completa que você pode testar usando as próprias fichas que já tem ali então antes de você fazer um apoio eu recomendo que você baixe lá no site da Retropunk depois disso você testa o jogo e aí vai lá fazer o seu apoio ajudar a que esse RPG chegue aqui no Brasil com mais suplementos com mais coisas para você poder estar aproveitando com seus amigos mas põe aí nos comentários o que você acha você acha legal essa ideia do Delta Green o que você achou da mística em volta dele toda uma organização super secreta investigando mitos e coisas super sobrenaturais põe aí se você gosta desse tipo de RPG faz seu comentário vem participar aqui junto com a gente e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui no canal vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos em breve estaremos chegando aos 10 mil zumbis e você tem que fazer parte aqui junto com a gente então manda esse vídeo aí para aquele cara que gosta de um RPG diferentão essa é a chance dele jogar um RPG fora aí de fantasias medievais e coisas desse tipo aciona o sininho deixa aquele like que é quando a gente sabe que você gostou mesmo espero que tenham gostado até a próxima e que rolam os dados